Duas pessoas estavam neste carro que bateu de frente com o poste na avenida C2, no setor sudoeste, em Goiânia. Com o impacto, os airbags foram acionados. A frente do carro ficou destruída e vários pedaços da carenagem do veículo espalhados na avenida. O casal que estava no carro usava o cinto e não tiveram ferimentos. Uma mulher que dirigiu o veículo disse que outro carro em alta velocidade fechou ela nesse trecho da avenida e depois fugiu. Câmeras que ficam em comércios da região podem ajudar a vítima e a polícia a identificar outro veículo que provocou o acidente. Nas últimas semanas, nossa equipe tem feito vários flagrantes de acidentes como este. Em alguns casos, o carro ficou abandonado e nem mesmo a polícia ou os bombeiros teriam sido chamados.